Música Rosa mística no céu Nos envolve com seu véu Alegria a olhar Seu semblante estelar Ser de pura inspiração Manjedoura do amor Fé e resignação Foste serva do Senhor E assim ele habitou Em noite inovidável Nos braços maternais De Maria E assim ele habitou Em noite inovidável Nos braços maternais De Maria Com o filho Eu nomadeiro Sua dor se tornou luz Praticou com majestade As palavras de Jesus Tudo passa e passará A bondade manifesta A ternura de quem serve E anima quem padece E quando ela se foi Deixou paz e esperança Enchendo os corações De alegria E quando ela se foi Deixou paz e esperança Enchendo os corações De alegria De alegria E quando ela se foi Deixou paz e esperança Paz e esperança Enchendo os corações De alegria Canta minha filha Canta Rosa mística De alegria De alegria De alegria Rosa mística Rosa mística No céu Rosa mística Nos envolve Com o seu véu Alegria Au olhar Seu semblante Estelar Sede Sede por inspiração